Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos fazer, como tá aí na descrição do vídeo, colorindo com três cores. E, então, pra começar, né, Stephanie? Nós vamos escolher as cores. Vamos lá? Opa! Vamos fazer um sorteio do que que nós vamos fazer, hein? Olha aí. Primeiro dezembro, papo século. Vai ser o Unicórnio. Então, Unicórnio. Ó, é esse aqui. Esse Unicórnio aqui, eu tirei ele da internet, mas eu mesma desenhei. Então, nós vamos desenhar primeiro o Unicórnio. E agora, gente, é a hora de escolher o quê? As cores! É só com o olho fechado mesmo, assim, não vai ter o que tá bom. Então, a gente pega esse olho e pega três cores. Uma. Duas. Três. Mostra as cores pra eles. Azul. Rosso. Marrom. Marrom. Agora, a minha vez, né, Stephanie? Agora, eu peguei aqui. Vou fechar o olho e vou pegar. Primeira cor. Segunda cor. Terceira cor. O que você acha, Stephanie? São cores boas, bonitas? Duas cores. Ai, eu não falo, ó. Nossa! Não acredito não, eu não gostei. Gostei dessas duas cores, dessa eu não gostei. Preto no Unicórnio, não tem, né? Não dá. Então, agora nós vamos começar a pintar. E aí, está tudo. E aí, está tudo. Obrigado. 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 Então pessoal, nós já terminamos. E... O desenho ficou... O meu ficou assim. Ó. Esse é o meu uniforme. Que foram as cores preta, verde e rosa. Então como ele é branquinho aqui, eu quis deixar ele mais colorido. Esse é o meu. Mostra seu agora, Steppen Esse é o da Steppen Só lembrando que isso não é uma copia de sal É só uma brincadeira Porque na verdade a Steppen É uma criança E obviamente Ela vai pintar como criança fria Então agora nós vamos passar Para o outro desenho Que é LOL Essa LOL aqui Então nós vamos pintar e já voltamos Para mostrar para vocês E tem que escolher também as cores, né Steppen? Pode ser você ou eu? Então eu vou escolher as minhas primeiras Ó, primeira cor A segunda E a terceira Espero que seja boa Você gostou, Steppen? É Tem duas, tem uma bonita Ah, não tá Uma marrom, uma laranja e uma roxa Agora a vez da Steppen Suas Faltam? Deixa eu fechar, né? Tá fechado? Ó, tá Aí, então mostra aí Suas coisas A minha rosa Azul E Ficou de pé 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 Agora nós vamos começar a picar Não Ficou de pé Obrigada. 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 Eu também fizemos uma cor rosa, azul e cor de pele. E a minha ficou assim. Eu peguei as cores marrom, roxo e laranja. Então ela ficou desse jeito. E o meu uniforme. E o uniforme do Stephen. Só lembrando que nós não somos nenhum profissional, tá gente? Então, Stephanie Valeu É isso aí Foi isso, gente Então Deixe o seu like Compartilhe Esse vídeo O vídeo Tem mais, Stephanie? Se inscreva no canal Aperte o sininho da notificação Tchau Tchau, até o próximo vídeo